É bom eu passar por isso, porque eu nunca passei, eu acho que é legal. Esse abrisório está completamente em gaga galo. Galo de novo, já ficou uma vez, fica duas vezes mais galo agora. No três, um, dois, três, abrisórios, tem galo. Você mora aonde? Black girl, black girl, dançado por isso. E se você luta o que? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Há quantos anos? 20, 20 anos. É estranho arquejar, né? E ficar sem voz então, porque eu tiro sua voz. Não sai, tem que falar. Sua voz não sai, fica presa. Quanto mais tenta falar, mais difícil fica. Tenta soltar, mas não consegue. Colada, quanto mais tenta soltar, mais difícil fica. Quanto mais tenta soltar, mais difícil fica. Enquanto você descolar essa mão, você entra em transe bem preocupado. Agora... Você vai falar com toda certeza. Algumda coisa que você sabe. O seu time já é o Corinthians. É o time que você gosta. O time que você é mais do que? Corinthians. O que foi? Um das letras do Dotson? E aí, foi relaxante? Foi. E que time que você troca-se? Corinthians. Corinthians. É... A gente vai tocar a sua pedra e você lembra do Neves nisso? Eu não gosto de futebol, pô. Estou lá no Corinthians. E a partir de agora, quando você abrir os olhos, a sua voz vai estar igual ao do presidente Lula. Você fala igual ao Lula. Um, dois, três, avisou? Você mora onde? Negantes de Paulista. E em que partido você gosta de política? Não, eu não gosto muito de política. Você votou no PT? Votei no Guilherme. Votou ele tá arrependido? Tá. Também é, né? Você me jogou com ele, né? Parece que eu tava sonhando. É, é tipo isso. Na verdade, ainda parece que eu tô sonhando. É, daqui a pouco a gente continua mais. Bem relaxado. Ele toca de voz com muita facilidade. E agora, sua voz vai ficar igual a do Pato Donald. Igual a do Pato Donald. Vou falar assim. Igualzinho ao Pato Donald. A voz do Pato Donald na sua mente agora. Do jeito que você ganhou. Um, dois, três, avisou-se? Qual o seu nome? Alessandra. Alessandra. Alessandra, você mora em Bragança, Paulista? Alessandra. 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 Quando você abre os olhos agora, você só fala chinês. O único idioma que vem na sua mente, é o chinês. Você entende que eu falo em Português. Mas só responde em chinês não é? Gosto, né? Só responde em chinês. Por que você quer aprender hipnose? Para usar aonde? Eu não consigo, né? Eu devia ficar sério, mas eu não consigo. Para que você quer usar assim? É na academia? O que você gosta de comer? Já, sim. O que você gosta de comer? Já estudei, Tiago. Toca a sua testa assim. Isso. E cada vez você faz mais. E agora, você é um soldado. Você é um soldado. Toda vez que eu bater uma palma, você vai bater continência para mim. Toda vez que eu bater uma palma, vai bater continência para mim, como se fosse sem tiro. Você é um soldado. Um, dois, três, dois horas. Por que o senhor está sem uniforme? Por que o senhor está sem uniforme? Não sei. Você é soldado ou não é? Sim. Você é soldado? E por que ele está sem uniforme? Esqueceu? Eu sei. Então, dez flexões agora. Dez flexões agora. Isso. Mais rápido. Você tem mais força? Mais forte. Mais forte. Isso. Isso. Sem desistir. Sem desistir. Mais forte. Isso. Isso. Muito bem. Muito bem. Pode levantar. Pode sentar aqui, soldado. Soldado. Sente. Soldado. Cadê a sua arma? O senhor está andando sem arma no batalhão? Não sei. Eu sou o quê do senhor? General. E por que o senhor não está me obedecendo? Cadê a sua arma? Não sei, general. Vou dar a sua arma aqui agora. Pegue a sua arma. Tira para cima. Um, dois, três. Atira. Atira de novo. Atira de novo, soldado. Isso. Pegue a sua arma. E agora toca a sua testa. Um. Vem abaixado. Seis minutos. E assim a gente termina o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Até a próxima.